Olá minha gente linda do meu canal e vocês que estão chegando sejam todos bem vindos Sou Edileide de Paiva, Deus abençoe a todos vocês grandemente, vou fazer uns arranjos de Natal para a decoração da minha casa Olá minha gente hermosa que são de meu canal e vocês que chegam em meu canal são todos bem vindos Vou fazer um dos arreglos de Navidad para a decoração de mioga Sou Edileide de Paiva, Deus bendiga a todos grandemente, vem comigo, vem comigo Acá estão as peças que vou fazer os arreglos, acá estão as peças Aqui estão as peças que eu vou fazer os arranjos, aqui estão as peças Acá eu tenho estas taças, aqui eu tenho estas taças Acá tenho las rosas deste plato Aqui tenho este plato e estas rosas Vou imponê-las rosas e nas taças Vou colocar as rosas nas taças Cada taza tem rosas 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 Estas tazas e estes rosas e este plato são parte de um arreglo Essas taças e estas rosas Essas taças e estas rosas E este plato são parte de um arranjo Estrela com aos? Estrela com aos amores Terminei de colocar as rosas nas tazas, agora põe as tazas no plato, agora põe as tazas no prato. Já terminei este arranjo e já terminei este areido. Agora põe as tazas no prato, agora põe as tazas no prato, põe as tazas no prato. Cada frasco de vidro tem um na pelota, cada frasco de vidro tem uma bola. Vou põe esta peça em um frasco, vou colocar esta peça no frasco. Já terminei este areido, já terminei este arranjo. Agora põe as tazas no prato. Agora põe as tazas no prato. Após tem as peças, agora vou fazer outro arranjo. Aqui estão as peças. Esta rosa, as do parte deste areido. Esta rosa faz parte deste arranjo, esta peça também faz parte deste arranjo. Acá eu tenho as pelotas, acá eu tenho as bolas, acá eu tenho as luzes, acá eu tenho as luzes. Acá eu tenho este frasco, acá eu tenho este frasco. Esta parte deste arranjo e faz parte deste arranjo, ponendo as pelotas no frasco, colocando as bolas no frasco. Depois ponho esta pelota, depois ponho esta bola. Ponendo as bolas. Ponendo as bolas. Nas luzes. Acá eu tenho as pelotas. Eu vou colocar dentro. Acá eu tenho as pelotas, eu vou colocar dentro. Acá eu tenho as pelotas, vou colocar dentro das bolas. Acá eu tenho as pelotas. Acá eu tenho as pelotas, vou colocar dentro das bolas. Já terminei este arredo Já terminei este arredo Agora vou acender as luzes Agora vou acender as luzes Já terminei este arredo Já terminei Agora é só desculpar Já terminei este arredo Agora é só desculpar Feliz Natal para todos Feliz Navidad para todos Deus nos bendiga Grandemente Deus abençoe Grandemente a todos Deus abençoe 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 Amém Amém Viz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto